de Matureia, no sertão do estado, registraram um assalto que aconteceu ontem à noite. Olha só as imagens aí. Elas mostram o momento em que dois homens chegaram lá no local. Um deles com um capacete na cabeça, ele saca a arma. O suspeito rende o funcionário que estava no balcão trabalhando e leva todo o dinheiro do caixa. Depois ele foge numa moto com comparsa. Segundo a PM, os suspeitos foram perseguidos, chegaram a trocar tiros com os policiais e na fuga, um dos criminosos abandonou a moto. A polícia continua realizando buscas na região na tentativa de locar esses homens que têm envolvimento no assalto a essa farmácia. Isso aconteceu ontem à noite na cidade de Matureia, no sertão do estado. Olha, ele sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Tem um comparsa lá do lado de fora, aguardando ele na moto. Eles fogem, mas aí acabam abandonando a moto logo em seguida. E uma operação entre as polícias...